Música Vou mandar mais pra minha mãe, chama Karina e pra minha avó Benedita Quem tá na minha mira é minha mãe, eu desejo pra minha mãe tudo de bom Porque minha mãe foi uma mulher batalhadora, trabalhadora demais, uma vencedora Porque ela cuidou de quatro filhos sozinha Meu nome é Wesley, na minha mira tá o prefeito Edinho Araújo Prefeito, faz uma visita lá no bairro São Tomás, porque lá tá sem lombada A entrada tá muito perigosa, já teve muito acidente, o senhor tem que ir lá dar uma olhada, fazendo um favor Eu quero mandar um abraço a todos os meus familiares E também os meus amigos da chácara do Ielar e da casa espírita Ielar Ao doutor Ricardo e todos aqueles que trabalham conosco na espiritualidade de Kardec Muito obrigado a todos, um abraço Meu nome é Felipe e eu quero dar um abraço pra minha irmã Nicole Um abraço Nicole Meu nome é Rafa Flores, eu sou do Rio Grande do Sul Tô aqui em São José do Rio Preto atrás do sonho de ser um cantor sertanejo Todos vocês que tem um sonho, vocês tem que arriscar Dar o melhor de vocês e atrás do sonho de vocês Vou cantar uma música minha autoral aqui Quem perdeu foi você Eu tô no open bar e isso aqui é o céu Hoje começa aqui, termina no motel Ainda bem mesmo que eu te mandei embora Valeu por tudo que cê fez, mas pega a faixa e vai embora Tô bebendo whisky, mas eu tô legal Curtindo aqui ao vivo o som da moral Aproveitando a minha vida de solteiro Achou que ia me largar, mas eu te larguei primeiro Aproveitando a minha vida de solteiro 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 Aproveitando a minha vida de solteiro